Olá, eu sou Jada Ruspoli, diretora da Associação Cultural Ruspoli, e quero explicar em duas palavras do que se trata o nosso projeto de itinerância musical pelo Brasil. A Associação está trazendo para o Brasil os vencedores do 6º Concurso Internacional de Música Baroca, realizado na Itália, em Vignanello, em 2014, na sessão de violino baroco. Amandine Solano e Alexei Fouquinha vão estar no Brasil em agosto para fazer um projeto de itinerância em alguma cidade do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Queremos a vossa ajuda nesse projeto através do Catarse, para quem gosta de música, para quem gosta de história, para quem gosta de intercâmbios culturais entre a Europa e a América Latina. Eu sou um sponsor há muito tempo do projeto, espero poder continuar, mas preciso de parcerias e de outras pessoas que vão junto comigo. São sete anos que realizamos na Itália, em Vignanello, o concurso Príncipe Francesco Maria Ruspoli, dedicado a essa grande figura, esse grande mecenas italiano, romano, da família Ruspoli, que, no período baroco, recebeu os melhores compositores do baroco. Hender ficou lá dois anos e compus 50 cantatas dos 100 que compusam na Itália. Convidamos vocês a participar da itinerância musical, que vai ser do dia 1º ao dia 12 de agosto. Começando com Mariana, no Museu da Música, em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, em Itu, na Igreja do Bom Jesus, e no MASP, na série de Música da Câmara da Cultura Artística. Cada concerto vai ser introduzido por uma palestra sobre música barocca, sobre relações entre a Europa e a América Latina. Música Música